A polícia de São Paulo voltou a ouvir a primeira pessoa a chegar a casa onde uma família de policiais militares foi assassinada. Ele também é policia militar e disse que o menino, de 13 anos, principal suspeito pela morte de 4 pessoas, sabia dirigir e atirar. Até agora, 16 testemunhas foram ouvidas. O depoimento do coronel Wagner Dimas durou cerca de uma hora. Ele é o comandante do batalhão onde trabalhava Andrea Pesseguini, mãe do adolescente Marcelo. Foi chamado pelos investigadores, depois de ter concedido ontem, entrevista a uma emissora de rádio. Nela, o comandante disse que a Cabo Andrea havia dado informações sobre o envolvimento de PMs em roubos de caixas eletrônicos. E que não estava convencido de que o menino, de 13 anos, fosse o autor dos crimes. Depois do depoimento, hoje, o coronel não falou com os jornalistas. Mas, segundo a polícia civil, ele teria dito que se atrapalhou nas declarações dadas. E confirmou que já havia dito a corregedoria da corporação. À tarde, a perícia liberou a casa onde aconteceram os crimes. O tio do menino, acompanhado de policiais militares, retirou mochilas, aparelhos eletrônicos e móveis. Para a polícia, Marcelo Pesseguini matou o pai, a mãe, a avó e a tia-avó. Depois pegou o carro da mãe, estacionou perto da escola e dormiu no volante. Ao meio-dia, depois de assistir a aula, voltou para a casa de carona e, segundo as investigações, se matou. Nós temos onde, quando, como, nós não temos a motivação. E os parentes, as testemunhas formais, obviamente, indicarão a possibilidade de ter a motivação. Para familiares, amigos e vizinhos, é difícil acreditar que Marcelo teria assassinado a família. Mas, segundo a polícia civil, uma testemunha afirmou hoje, em depoimento, que o adolescente sabia dirigir e atirar. A informação seria de um vizinho, que também é PM, e foi o primeiro policial a entrar na casa. O policial militar, hoje, já foi bastante, trouxe novas, assim, evidências para nós, no sentido de que o moleque, o garoto, desculpe, sabia dirigir, sim, porque o pai, a mãe ensinava, tá? E sabia atirar também, porque o pai ensinou para ele.